A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto é com você. Olá Ana Cristina novamente. Ana, vamos falar de um caso que aconteceu ontem lá no Jupiá, aonde o Ibama, junto com a Polícia Federal, fizeram a fiscalização nos pescadores e também nas margens do Rio Paraná contra a pesca ilegal devido ao período de Piracema e há várias denúncias de que pesca predatória estaria sendo realizada no local. Duas viaturas do Ibama foram até o local e durante a tentativa de fiscalizar um pescador, os policiais da Polícia Federal foram chamados para auxiliar os agentes do Ibama na detenção de um homem, um idoso aí de 63 anos, que teria se evadido da abordagem dos agentes do Ibama e foi necessária uma perseguição para poder fazer a abordagem ao homem. A abordagem é essa que aconteceu após o barco que ele puxava na carretinha tombar e ele tem que parar o veículo. Durante essa abordagem, segundo a Polícia Federal, foi constatado a prática de pesca ilegal em período de defeso e o homem foi levado para a Polícia Federal e autuado pelo crime ambiental. E depois liberado e, é claro, lavrado, multa para ele fazer o pagamento. Não foi informado se houve a apreensão de pescados e a quantidade. Apenas a ação realizada por meio da Polícia Federal, aonde eu tive contato, que a Polícia Federal foi chamada para dar apoio ao Ibama durante essa fiscalização e a constatação de pesca ilegal durante esse período que é proibido, que é a Piracema. A Polícia Federal, depois de apoio ali ao Ibama, deslocou para a delegacia na Avenida Randolfo Marques Leal, aonde foi feito o boletim de ocorrência e também foi feito ali o auto de acompanhamento ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o Ibama, para decorrer ali das ações feitas durante esse apoio, feito durante a manhã ali no bairro Jupiá. Muitos acabaram reclamando, achando que teria sido um excessivo trabalho do Ibama e da Polícia, mas, é claro, durante esse período é proibidas pescas na barranca do rio, no meio do rio, por meio de embarcação, para que os peixes possam se reproduzir e, é claro, voltar a ter um equilíbrio das espécies que ali vivem, já que, tempos atrás, tivemos aí uma baixa em algumas espécies de peixes que, por ali, eram pescados e muitos acabaram reclamando que faltava esse tipo de pescado no mercado e os pescadores acabavam passando necessidades, até por conta da falta desses peixes que teriam ali um valor elevado e aumentavam a renda deles. Agora, com essas medidas, o governo espera uma adequação desses peixes e, é claro, os pescadores profissionais que vivem ali no Jupiá e que dependem dessa pescaria para sobreviver, para ganhar o pão de cada dia, espera que, com o período de defesa passando, o nível de peixes possa voltar ao normal, ser adequado para que todos possam sair ganhando. Tanto eles, que dependem disso para ganhar a vida, quanto aqueles que fazem a pesca esportiva, os outros que vão pescar apenas para poder distrair e levaram algum peixe para poder variar o cardápio em casa, assim como a fauna brasileira, já que vários desses animais que por ali vivem acabaram sumindo ou migrando para poder sobreviver em outro local por conta da pesca predatória, que a gente sabe que ali na região do Jupiá, quando é liberada, é um verdadeiro show de barcos nas comportas da barragem, na tentativa dos pescadores de pegar os maiores peixes. Obrigado.